E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Ó, tô fazendo um corte de baixo, tá certo? Um corte simples assim ó Esse corte aqui ó Agora a referência desse corte é a mesma coisa daquele que eu passei pra você semana passada Tá certo? Vou cortando desse jeito aqui ó De frente Tá certo? É o mesmo corte da semana passada, beleza? Só que aqui desse eu tô embaixo, abaixo do corte Você pode fazer qualquer um corte desse aqui, desse tipo aqui, sem precisar ser por cima Entendeu? Eu tô fazendo por baixo porque lá na parte de cima, essa parte aqui de cima ó Tá tudo lama Aí pra mim ficar lá em cima não tem futuro Então, eu tô fazendo esse corte aqui, é tipo um rebate também É igual como se eu tivesse em cima Eu fiz ali na parte de cima a semana passada E passei pra vocês Mas a referência é a mesma Eu não corto mais do que isso aqui ó Certo? Vou cortando aqui e vou deixando igual E eu... Você nunca vai sair, você nunca vai sair do corte aqui ó De frente, mesmo de frente Eu vou cortando de frente e vou jogando Do lado ó Igual eu tava fazendo semana passada Sendo que hoje eu tô embaixo Tô aqui ó Tá então tá molhada a água que tem aqui ó Aí aqui, o que que acontece? Por que que eu tô fazendo embaixo? É porque eu vou cortando e tô no seco aqui Entendeu? Não preciso ficar aqui em cima da lama aqui ó Ó Aí aqui debaixo mesmo eu faço a altura que eu quiser E tô aqui, trabalhando em cima do seco aqui Tô trabalhando no material seco Eu tô cavando e ficando em cima Beleza? Tô cavando e andando pra frente Aí tá seco aqui embaixo é como fosse... É pedra né? Aqui embaixo Beleza? Dá pra entender, deu pra entender né? Tô cortando aqui ó Daqui a pouco quando eu terminar esse corte Eu vou pra um outro lá na frente E sempre vou tá trabalhando Na parte... Na parte seca aí do material Entendeu? E o material eu vou tirando Vai misturando com aquele outro mais... Molhado Vou bombando pra cá Bombando aqui ó A imagem não vai ficar muito boa Porque já tá... Já tá de tardezinha Até quase 5 horas E hoje eu não tive tempo de fazer A bomba net faz Numa hora assim Pela manhã Tem mais visibilidade né? Vou fazer aqui Se der pra... Depois eu vou dar uma olhada Se o vídeo for bom aí eu posso Se não... Eu faço uma manhã pela manhã Beleza? Mas aí... É a mesma coisa do que eu mostrei pra você Eu tô trabalhando por cima Eu tô trabalhando por baixo Certo? Aí aqui eu vou fazendo material aqui ó Vou fazendo... O meu corte Beleza? Ficando limpo lá na frente Vou afastando pra trás aqui ó Vou afastando E vou jogando material... Material aqui de lado ó Jogando material aqui ó Certo? Jogando aqui ó Depois eu passo lá pra frente E vou tá no lugar seco Tá no lugar seco Tem coisa que a gente é quem determina Não é porque o cara mandou Não sei quem foi que mandou Quem manda no operador É o operador Não tem esse negócio não Se eu fosse outro aí O cara ia... Ah vai... Por que não trabalha lá por cima? Não é isso? O que o cara ia falar? O cara ia falar o quê? É... Por que você não trabalha ali por cima né? Escavando e jogando pra cá Beleza Mas tá tudo molhado Tem uma faixa aqui ó Molhada Então eu vou ficar lá em cima Dentro do brejo Dentro... Não Fica aqui embaixo Quando eu limpar Jogar tudo pra cá Eu vou pra lá Faço um outro corte E sempre num lugar No lugar seco Beleza? Sente no lugar seco Não vou precisar Tá em cima de lama Atolando Vou pra lá Vou pra cá Porque como choveu muito Esse material foi o que a gente contou A semana passada ali ó Ali daquele lado ali Vocês lembram né? Tá meio... E ruim Mas dá pra vocês ver aí Né? Então a gente jogou ele pra cá E agora ele tá todo molhado Todo molhado Beleza? Então vamos fazendo desse jeito aqui Até... Até chegar do outro lado Tá bem pertinho já ali De eu concluir essa parte aqui Aí a gente vai ter Um outro corte né? A gente tá fazendo tipo Um outro corte Fez o primeiro de cima E agora esse de baixo Beleza? E é desse jeito Tá certo? A gente tem que saber trabalhar Se você tem um jeito de trabalhar Pra não tá em cima de lama Usando madeira por exemplo Tem como você trabalhar no lugar seco Vai por baixo mesmo Ao invés de você tá lá em cima Igual eu tava na semana passada Porque era no terreno natural Mas como molhou muito Foi jogar desse material pra cá E choveu muito Molhou Eu não vou dar o tempo todo Dentro da lama né? Mas o que é que eu faço? Tô cortando de baixo as fatinhas Tô sempre no lugar Bom de trabalhar Sempre no lugar seco Que embaixo aqui é pedra também Beleza? Então fica assim Um abraço aí pra vocês Aí é só uma dica pra vocês Quando tiver trabalhando Se não dá Por um jeito De 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 um jeito Então a gente trabalha Desse jeito O operador tem que ter ideia De como entrar no serviço Como sair Se você não for um cara Que sabe entrar e sabe sair Termina tolando Dá problema Se esse atrasa Beleza? Então assim adianta muito Tô só aqui no seco Só de boa Então abraça aí Continue se inscrevendo Tá certo? Dá like Comenta aí Que eu vou respondendo aí Da medida do possível Às vezes o pessoal Num vídeo Comenta Aí quando eu vou ver Vou passar os comentários Tem um no meio Que apareceu lá Não sei como Aí eu vou lá Termino respondendo Meio que atrasado Mas não é culpa minha não Às vezes Tá todo mundo Comentando Depois Uma outra Depois de uma semana Ou mais Sei lá Quando eu vou olhar Vou passar os comentários Sempre tô fazendo isso agora Pra rever os comentários Pra ver Quando eu chego lá Tem um, dois comentários Que eu não vi Não apareceu na hora Que eu tava respondendo Beleza? Então um abraço aí Pra vocês aí E fiquem com Deus Tá certo? Só uma dicasinha Amanhã a gente dá outra Dá outra dica pra vocês aí Beleza? Um abraço